Olá, hoje você vai conhecer junto com a gente uma instituição que vem ajudando centenas de jovens no desenvolvimento escolar aqui na cidade de uma pessoa. É a ONG Epopeia, que recentemente lançou uma campanha para a aquisição de uma nova sede. Você vai ver por que esse trabalho é importante a partir de agora no Paraíba que dá certo. A ONG Epopeia Fica como é o funcionamento da Epopeia pelas manhãs e às tardes, as divisões de trabalhos e as aulas que são feitas aqui para eles. Certo, a Epopeia funciona de segunda a sexta-feira à tarde, das duas às cinco e aos sábados de manhã das oito às onze da manhã. Eles têm duas aulas por dia, cada aula de uma hora e quinze, uma hora e meia mais ou menos, com intervalo. Então, a gente tem aula de português, matemática, ciências, mitologia, empreendedorismo, produção de textos. E hoje você está fazendo que tipo de atividade com as crianças? Hoje a professora, hoje tem aula de ciências deles, ela faltou e aí a gente tem feito um contrato de convivência social com eles, que é para tentar ensiná-los alguns modos de comportamento. Por exemplo, não bater no colega, não xingar, não usar celular em sala de aula, esse de comportamento. Então, essa atividade, a gente começou até há algumas semanas, sou eu que estou fazendo com eles e essas regras de convivência, quem me dá são eles. E a gente discuta, o que a gente está fazendo agora na sala, discutindo essas regras, elas vão ser colocadas num cartaz nessa sala grande e todos, inclusive os voluntários e todas as pessoas que convivem com eles vão ter que assinar esse contrato. É um contrato deles com a gente, da gente com eles e de respeito mútuo. Você aqui é uma voluntária? Sou voluntária, há um ano, um ano, exatamente um ano. E como é que é estar à frente dessa coordenação aqui? É complicado, porque a gente trabalha com as ações que a gente recebe. Então, eu tenho que coordenar o material deles, os orações dos professores, mas também é bem gratificante, porque eles são incríveis, são inteligentes, são dedicados, são carinhosos, amorosos. E todos os dias eles me provam que o problema da educação brasileira é o fato de você não olhar para o aluno, que é o diferencial que a Popeia faz, a gente olha para eles. E daí, eu percebo que cada um deles tem um diferencial, tem uma qualidade boa, eles têm sede de aprender. Isso, para mim, é o que mais compensa na Popeia. E a gente vê que tem várias contas a pagar, água, luz, material de expedientes, material didático. Como é que é possível dar conta de tudo isso, só com voluntários e com poucas doações, né? Exatamente. A gente tem trabalhado da seguinte forma, eu costumo dizer que a gente tem dado inclusive muita sorte. O material do expediente, o material que eles usam em sala de aula, pelo menos desse ano, eles ganharam de uma doação dos funcionários da agência do Banco do Brasil da Lagoa. Então, eles juntaram no final do ano passado, na festa de Natal deles, eles trouxeram todo o material que eles estão usando esse ano, fora o material do expediente, para a gente. As contas de a Popeia são pagas através das doações fixas que a gente tem. A gente tem algumas pessoas que doam uma quantia mensal, já é descontado do salário dessas pessoas pelo banco. Só que muitas vezes falta. Então, muitas vezes a gente, como voluntária, que tem que fazer uma cota ou tem que fazer um pedágio, ou alguns dos meninos que já trabalham, eles tiram do bolso para ajudar a pagar as contas de a Popeia. Então, a gente tem funcionado dessa forma. E o lanche deles, muita gente doa. Então, a gente sempre, na página da gente do Facebook, sempre tem campanhas voltadas a arrecadar o que a gente está precisando. Então, a gente precisa muito de lanche. Então, a gente vai lá, a gente está precisando de doação de leite. A gente faz e muita gente se mobiliza e sempre, nunca falta, sempre tem alguém para doar alguma coisa para a gente. Que bom, né? E aí, você hoje se sente realizada fazendo isso? Me sinto. Eu costumo dizer, vou ter que voltar a trabalhar, porque eu não estou trabalhando no momento, mas vou ter que voltar a trabalhar agora. E uma das coisas que me preocupa é que eu não vou ter tanto tempo para me dedicar a Popeia. E eu queria isso, porque eu vejo o quanto eles têm se desenvolvido nesse último ano. Quer dizer que um trabalho que você não tem remuneração nenhuma, mas a sua satisfação é sem tamanho. Muito. Eu faço trabalho voluntário há mais de 10 anos. Então, ao longo desses 10 anos, eu fui aprendendo que os problemas que a gente tem cotidianamente são mínimos. O deles são bem maiores do que os nossos. Se vocês prestaram atenção onde eles vivem, o modo com que eles vivem, que eles são criados, você começa a dar mais valor ao que você tem, por mínimo que seja. Quais são as formas de doação? Eu queria que você passasse o Instagram, o Facebook, o telefone, todas as informações. Bom, a gente tem a página do Facebook, é a Popeia ONG. Então, lá, pode entrar em contato com o pessoal da área de comunicação da ONG. E eles vão passar ou o número da conta ou a forma de doação que você queira fazer, se você quiser doar material de expediente, entre em contato com a gente. Na maioria das vezes, a gente vai buscar nos locais. Então, a gente faz de tudo para que essa doação chegue até eles. Então, você entra lá no Facebook, é a Popeia ONG. E tem lá todas as informações e podem entrar em contato com a gente também por lá. São cinco anos de existência, auxiliando jovens, crianças e adolescentes no desenvolvimento escolar e também na vida, para tomar um norte na vida. Isaú é o coordenador da Epopeia e está nesse projeto desde o início, né, Isaú? Isso, desde 2011, na fundação. Já fazia parte como membro da diretoria, mas não como presidente, né? E como é que começou essa história? Na verdade, a Epopeia começou do sentimento de quatro amigos que estavam cansados de apenas lamentar essa realidade difícil que a gente vive e resolveram fazer alguma coisa. Criaram um projeto, talvez na época não tivessem a ideia da projeção que ele poderia ter, mas queriam fazer alguma coisa. Então, eles fundaram uma associação, uma ONG e criaram a partir de um grupo de pessoas que também os apoiaram para começar a oferecer atividades educativas para crianças de áreas vulneráveis, como é hoje a gente atua aqui. E aí vocês escolheram o José Américo, o bairro do José Américo aqui em João Pessoa. Isso, esses quatro membros ajudavam em outra instituição, no Cristo, não falo a memória, no Cristo. E a gente depois buscou expandir e alocar o projeto da gente em outra região que tivesse essas características de vulnerabilidade social, porque o objetivo era isso, né? Era se incomodar a ponto de mostrar para essas pessoas que tem gente que, embora não tivesse vínculo social com eles, ou familiar, ou o que fosse, pensava em como eles viviam, então se preocupavam com eles. Acho que o objetivo era principalmente isso. E então vocês foram em busca de outras pessoas que pudessem apoiar essa ideia? Isso. Na verdade, quem tem nos apoiado esse tempo todo são as pessoas... É porque a gente parte do princípio de que muita gente tem esse sentimento, de que muita gente quer ajudar. E uma prova disso é que a Epaupeia não existe por conta de quatro ou cinco pessoas, pelo contrário. A gente tem vários apoiadores, principalmente pessoas físicas, porque a ajuda financeira de pessoas jurídicas de empresas não é tão simples, independente do motivo que seja, mas é mais complicado eles querendo apoiar financeiramente. Apesar de que a gente entende hoje que as empresas têm, de alguma maneira, buscado isso. Então a gente acredita que muitas pessoas têm esse mesmo sentimento. Por isso a gente não para, uma das coisas que nos move é isso, é de redescobrir que essa esperança está diluída, talvez. O que a gente precisa é se reunir, se organizar, para dar vazão a esse sentimento de querer ajudar as pessoas. É porque muitas vezes uma pessoa, só como diz a história, uma andorinha só não faz verão. Vocês juntaram os quatro, formaram a Epaupeia e aí mais gente que tinham essa vontade, esse desejo, esse sentimento, também se dispuseram a ajudar. Isso, porque é como se a gente, de certa forma, contaminasse com esse sentimento, positivamente, as pessoas com essa esperança de olhar a realidade difícil, a realidade social do nosso país e dizer eu acho que é possível, olha, eu acho que é possível fazer alguma coisa. E hoje, aqui no bairro de José Américo, como é que funciona a Epaupeia? Quem são essas crianças, adolescentes que são auxiliadas? Então, a nossa atividade é uma atividade educativa. Toda ela é exercida por voluntários. Na verdade, ninguém na Epaupeia trabalha na lógica da remuneração financeira. A nossa remuneração é outra remuneração. Seja qual for o sentimento ou a recompensa que a gente tenha, cada um tem a sua explicação. Mas o fato é que a gente oferece essa atividade para essas crianças, que são crianças do bairro, crianças que têm uma família com a qual a gente tenta manter o máximo de diálogo possível e também ser uma ponte para essas famílias com relação a esse futuro que eu tenho certeza que é almejado por elas para os seus filhos. É tentar oferecer para elas um suporte. Não é necessariamente um auxílio material. É claro que quando a gente recebe algum tipo de doação, tenta encaminhar para a comunidade, oferecer para alguma pessoa que esteja precisando. Mas o objetivo central, a gente deixa bem claro com os pais, é olhar para os filhos de vocês e ver que através deles a gente consegue transformar muita coisa. Transformar aqui, por exemplo. A despeito de ter uma realidade bastante difícil como eles se enfrentam. Aqui na comunidade da Laranjeiras. Laranjeiras, é Jardim das Laranjeiras aqui. E aí funciona à tarde, pela manhã, são aulas, são professores, inglês, português? Isso, tem aula de idiomas, tem aula de produção textual. A gente também tem uma disciplina que trabalha até umas transversais, eles escolhem, seja relacionada à cultura, a questões políticas, a questões sociais. E aí eu ofereço matemática também, juntamente com um amigo meu, era o Nilo. A gente trabalha matemática com as crianças, tem a produção textual, como eu falei, tem aula de teatro, tem aula de empreendedorismo. Então, observe que esses voluntários, eles têm a sua visão de educação, têm um projeto, organizam e executam na EPOPEA. EPOPEA é como se fosse para eles, também um laboratório, né? Um laboratório. Entendo. Então, a importância da EPOPEA está principalmente no auxílio educacional, né? Desenvolvendo atividades educativas e dando subsídios também para o que a criança aprende na escola. Porque muitos desses jovens, desses adolescentes, abandonam a escola por não conseguir acompanhar o que é ensinado durante o dia a dia deles, o cotidiano deles escolar, né? De certa forma, como você falou, a rotina da escola, principalmente porque, assim, fazendo a generalização, claro que tem exceções que, graças a Deus, têm surgido ideias e tem algumas exceções boas. Mas mesmo as escolas ditas integrais, elas ainda não funcionam de forma insatisfatória. A criança não se sente atraída pelo ambiente escolar. Porque, às vezes, é algo executado apenas para fazer uma campanha política. No fundo, no fundo, às vezes, o cara que executa não está interessado, está interessado apenas de veicular no seu propaganda eleitoral, mas não se preocupa em fazer daquele ambiente escolar realmente um ambiente de transformação. Então, no geral, a gente tenta fazer com eles aqui o contrário. As crianças são muito livres. De certa forma, a gente tenta alimentar a ideia da autonomia das crianças. Que elas venham para a epopeia com o sentimento de, olha, eu estou indo para aquele lugar porque eu tenho vontade de crescer como criança, como pessoa. Então, às vezes, não são obrigados aqui. Apesar de que tem responsabilidades. Horários a cumprir, atividades a cumprir. Mas eles que se propõem a gente estar aqui. São disciplina. É, é nessa concepção de disciplina. E agora, a epopeia, que apesar de só ter cinco anos, já teve três sedes diferentes, está na terceira. E sempre são casas alugadas, como essa que a gente está visitando hoje. Que é uma casa bacana, é legal. Mas, infelizmente, está chegando o fim. E aí, todo mundo da epopeia está reunido, está trabalhando em conjunto para conseguir uma nova sede para a instituição. E isso é de fundamental importância para que tudo isso que acontece aqui possa seguir em frente. Afinal de contas, não deve ser bom mudar de sede em sede em tão pouco tempo, né? É, tem sido difícil porque é impossível você manter a continuidade do trabalho se você migra, né? Então, a maior parte delas conseguiram nos acompanhar porque a gente deu a sorte de ter três sedes próximas, né? Mas a gente não sabe até que ponto vai ser isso. Então, manter um projeto dessa natureza sem ele estar alocado, fixo no lugar, sem ter uma sede, é impossível. Então, a gente tem até dezembro para entregar essa casa aqui. Claro, ela não tem uma estrutura exatamente de uma instituição de ensino, a gente adapta. Nosso grande sonho, nosso grande objetivo é que as pessoas possam nos ajudar de verdade, da maneira que elas possam. E a gente construir um lugar onde a gente possa ter uma estrutura satisfatória para trabalhar atividades educativas. Exatamente como vocês querem, né? Exatamente. Nesse momento, é o nosso grande sonho, digamos assim. E para isso, tem muita gente trabalhando. Se você já percebeu ou já viu em semáforos, na cidade, em campanhas. Então, se você observar e ver o nome Epopeia, essa daqui é a causa. Eles querem uma nova sede. Onde são essas campanhas, quando acontecem, para que as pessoas saibam e possam ir até lá e doar ou ajudar de alguma forma? Então, naturalmente, a gente usa muito as redes sociais para tentar divulgar tantas atividades ordinárias, né? O dia a dia da Epopeia, para as pessoas verem que existe, que é um projeto sério, que é verdade e elas podem ajudar. Mas, atualmente, a plataforma, o site que a gente está utilizando para fazer essa mobilização, esse financiamento coletivo, é o Kikante. Esse link, ele está facilmente acessível, tanto no Facebook da Epopeia, né? Epopeia ONG, na nossa fanpage. Mas, quando você acessa o Kikante, também, que é o site, diretamente lá, também tem as campanhas. A gente tem que tentar divulgar o máximo possível entre amigos, usando o WhatsApp, usando o Facebook, usando o Instagram. Fizemos, recentemente, um pedágio, tanto para pedir contribuições, quanto para divulgar mesmo. Divulgar o trabalho. E é isso, a gente vai fazer um trabalho de formiguinha, pedindo, inclusive, alguns artistas locais, alguns veículos de comunicação locais para nos ajudar. Já que é uma causa que não é uma causa nossa, é uma causa da humanidade, é uma causa das pessoas. Então, a gente queria que as pessoas entendessem, olha, a gente está executando, mas a gente queria... A gente sabe que vocês também acreditam. É essa a ideia. E quanto falta para esse sonho acontecer? Então, a gente tem uma meta financeira, na verdade, ousada até, para comprar uma sede. Em torno de uns 150 mil reais seria necessário, né? Para que você tivesse uma estrutura, uma condição financeira para criar uma estrutura razoável. Mas a gente não sabe até que ponto a gente vai chegar, né? Atualmente, o valor arrecadado, que a gente iniciou a campanha há poucos dias, a gente está em torno de 8 mil, perto de 9 mil reais. Falta muita coisa ainda. É, pois é. Só de uma pessoa tem mais de 700 mil habitantes. Então, se metade desse dá um real, contribui com um real, dá para chegar lá. Já dá para chegar lá, né? A gente acredita, sim, que além de pedir às pessoas que se mobilizem, que comprem a ideia, a gente precisa que as pessoas façam o trabalho de formiguinha, que ligue para o amigo, que diz, olha, vamos, para um tempinho, vamos tentar ajudar. É uma coisa séria, é uma coisa importante. Eu acho que é principalmente isso. Convencer as pessoas próximas de, para um pouquinho, ver se pode ajudar, não só divulgar. Porque isso tem realmente susto e defeito. E se a gente pensar que a educação é a melhor forma de se combater a violência, o tráfico de drogas, o uso de drogas, com certeza muita gente vai entrar nessa campanha, né? Exatamente. A gente, por estar envolvido nisso tudo, a gente consegue fazer uma leitura, talvez, até mais fidedigna do que alguma pessoa que não conheça a realidade dessas comunidades, né? Faça. A gente vive um momento difícil no país, um momento em que a violência cresce, de certa forma isso desespera a gente, porque a gente não encontra no horizonte, na realidade, alguma resposta, conquistas sociais importantes que a gente teve. Quer dizer, eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia a grupo A ou B, mas dizendo que nesse momento a gente fica frágil para entender. E esquece que não tem outra opção. A educação é a única coisa que é, de fato, uma aposta nas pessoas. A educação é a única coisa que pode transformar, não é uma das, é a única. Não há outra opção. Então, a educação não é uma causa nossa, sua, é uma causa dos seres humanos, né? É uma causa de dar oportunidade às pessoas de elas exercerem a sua vida de forma digna, de serem pessoas que exerçam sua cidadania. Fora isso, qualquer outra coisa é ilusão. Isso não acontece amanhã, isso é ao longo de muitos anos. Então, algumas pessoas talvez não estejam dispostas a acreditar nisso. Mas essa é realmente a única saída possível para transformar qualquer coisa. Não há outra opção. No próximo bloco a gente vai conhecer como funciona a Epopeia e quais são os serviços que são oferecidos à comunidade. Não sai daí que o Paraíba que dá certo volta já. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto